Foi durante a coletiva imprensa com a presença de diversas lideranças do Estado do Paraná. Com o decreto, os 23 colégios agrícolas e os dois colégios florestais podem estruturar o funcionamento de cooperativas. A medida é inédita no Brasil e cria condições para autossustentabilidade nos colégios agrícolas. Nós estamos dando autonomia para os nossos diretores, os nossos colégios agrícolas poderem produzir, fazer disso um negócio, serem autossuficientes financeiramente e, claro, poder ensinar como é o trabalho de uma cooperativa, uma agroindústria, para que esses alunos já saiam de lá também com o olhar de gestores, além de técnicos agrícolas, mas também preparem o olhar de gestor para ajudar a tocar as nossas empresas paranaenses e brasileiras. Aqui na região tem colégios agrícolas em Clevelândia e em Francisco Beltrão. As cooperativas vão envolver toda a comunidade escolar. Com isso, basicamente, cada colégio agrícola passa a ter um CNPJ próprio, uma cooperativa de estudantes dentro da instituição, onde participam pais, professores, alunos, funcionários, nas assembleias e na tomada de decisão dentro da instituição de ensino. A cooperativa, além de estimular o trabalho coletivo, vai dar legalidade às atividades desenvolvidas dentro dos colégios. Os colégios, para poderem ter aula prática com os alunos, eles precisam, por exemplo, plantar o soja, para o aluno acompanhar todo o ciclo de soja. Mas o que você faz depois com o soja? É necessário que se comercialize. E não existia algo que amparasse legalmente, uma lei que amparasse essa comercialização. Isso se dá no leite, se dá no suíno, porque os alunos dentro da UDP, que é a Unidade Didático Produtiva, eles têm aulas em todos os setores. Então, se eles têm essas aulas, existe esse setor operacional dentro da escola, ele gera resultados e esse resultado tem que ser comercializado. Então, a partir de agora, 100% do volume de recurso gerado dentro da escola deve ser reinvestido na própria escola e se inicia um conceito de escola sustentável. Ambientalmente também, porque com isso virão novas tecnologias, mas financeiramente também sustentável. Igor Bonfim é estudante no Colégio Agrícola em Castro e fala do dia a dia na escola. A gente tem um momento dentro da sala de aula, mas também tem os setores, as aulas práticas, que a gente se divide entre setor de bovino, setor de suínocultura, setor de ovino, cultura de leite, avicultura de postura. Então, cada aluno tem seu processo de empreendimento. Daí, cada mês é feita a rotação, com o aluno não ficar somente em um setor. A estudante Stephanie é do Colégio Agrícola CIS Brasil de Clevelândia. Destaca a parceria que o colégio tem com uma empresa privada para o ensino de uso de drones na agricultura. E eu acho muito interessante essa parte, que é muito importante para a gente, que a gente tenha esse contato com as tecnologias, porque nós somos os profissionais do futuro e é esse o futuro agora do agro. As empresas estão de olho nos alunos que se destacam durante o processo de formação. Quando alguma empresa precisa de algum aluno na área, o colégio já sabe qual aluno se dedicou mais naquela área, o colégio disponibiliza aquele aluno para trabalhar na empresa.